Um empresário morreu ao cair do sétimo andar de um navio em Santos, no litoral de São Paulo. A Sandra Fonseca tem mais detalhes. Sandra, muito bom dia. Já se sabe por que ele caiu? Como é que foi esse acidente? Bom dia, William, a todos que nos assistem. Olha, a causa da queda ainda não foi descoberta. O que se sabe é que o empresário Teobaldo Perello, de 52 anos, teria caído da janela da cabine onde estava hospedado, na parte alta do navio. Segundo familiares, a vítima morreu na hora. O empresário que mora em Ilhéus, na Bahia, teria ganhado essa viagem de presente e estava na companhia do Genro e também de alguns amigos. No momento do acidente, o transatlântico circulava entre Santos e Ilha Grande, no Rio de Janeiro. O navio chegou a ancorar em Ilha Grande. O corpo do empresário foi levado para o IML de Angra dos Reis e deve chegar na Bahia amanhã. O transatlântico também deve chegar em Santos amanhã, às 8 horas da manhã. O transatlântico MSC Fantasia é o maior navio que já circulou pelo litoral brasileiro e foi inaugurado só há 12 dias aqui mesmo, no Porto de Santos, William.